A gente foi acionado por volta das 11 da manhã, através do 190, que havia sido localizada uma bomba no terreno baldio. A primeira agonação chegou no local, verificou a distância do que se tratava, aparecia realmente uma bomba, em formato de dinamite, inclusive com os fios conectados, me acionou como comandante do policiamento e eu fiz o acionamento da equipe do BOPE, que deslocou de Florianópolis com o esquadrão antibombas, para fazer a desativação desse material. A princípio não se podia ter certeza se ela era falsa ou não, então por isso a gente deve acionar o esquadrão para vir até o local e o técnico avaliar e no caso não utilizar o material ou não. No primeiro momento parecia, porém a certeza 100% a gente não tinha, por isso que a gente isolou a área, retirou os moradores do raio de destruição que a bomba poderia causar pelo tamanho dela, as orientações já foram repassadas, já haviam sido repassadas por telefone pelo técnico lá do BOPE, então devido a situação a gente verificou, conseguiu verificar agora no final da tarde, com a intervenção do esquadrão antibombas ali, que na verdade se tratava de uma bomba falsa. Em razão da situação da possível bomba, a gente isolou todos os órgãos, inclusive Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, que estiveram aqui no local. A Polícia Civil esteve aqui no local, estava até um momento aqui no local, já coletou algumas informações e vai trabalhar no sentido de identificar e responsabilizar essa pessoa que fez, que cometeu o ato, que a gente ainda não sabe a motivação. Não me parece uma brincadeira de criança, porque a princípio era um artefato bem elaborado, porém a gente ainda não sabe realmente o que aconteceu. Olha, para te dizer a verdade para a Tito, como eu estava te dizendo, que eu cheguei ali na frente e vi a movimentação da vizinha e aquela dona da casa, aquilo ali para mim, para mim era uma brincadeira, até agora, até explodir, como eu te disse para você, para mim era uma brincadeira aquilo ali, uma brincadeira para despistar a polícia, essa movimentação toda aqui, para outros fazerem outras coisas. Mas agora deu para ver, aquilo ali foi uma pequena coisa, mas pode acontecer outra maior. Aquilo ali dá para te dizer assim, eu não sei te dizer a palavra certa, mas dá para dizer como se fosse um aviso para alguém. É o que eu suspeito ao aviso para alguém. Agora, para quem não sei, eu moro ali sozinha, eu e Deus, e eu não incomodo ninguém, mas tem algo suspeito rodeando aqui perto. E aquilo ali, para mim, foi um aviso. Mas eu não me abalei. Não me abalei nem um pouquinho, minhas filhas ficaram assustadas, a mãe sai de casa, sai de casa. Daí como o Pratos foi pedir para mim sair, disse, não, em respeito, eu vou sair de casa então. Mas, ainda bem que foi pouca coisa. Não se sabe o que pode vir por aí agora, né? Passa estar ficando cada vez pior. Eu fiquei sem palavras, porque nunca aconteceu aqui no nosso bairro. É a primeira vez. Tem, desbriga, né? Assim, desavença, às vezes com os vizinhos, mas de bomba assim, não. Nunca aconteceu isso. Aí a gente fica preocupado com medo do filho da gente, né? Já pensou, se eu tenho um netinho, já pensou, se vai ali e botar a mão, pensando que é um brinquedo, explode, lá vai a vida da criança. E não é só nós também que temos ali também ela que está grávida, né? A guria está grávida e arriscando do menino dela ir ali brincar, né? Pensando que é um brinquedo e pega, explode daí.